Saludos, sou o Pablo, de Podcasts Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, somente dedicando 3 horas por dia e fazendo o que me disseram a esses tipos. Dale, cheque o primeiro link na descrição. Arrodo. Ah, os montes no decorrer da sua vida. Então, o c***, vamos começar de miguelagem. Então, a gente já começa pelo mais que dizem ser difícil, mas pra mim é o que eu gosto. Tá, já começava o jogo, já escandalizava o bagulho. Pronto, já não é mais virgem de c***. Aí, se o Paulo levantar, que a gente tinha que levantar, que ia levantar, senão eu ia matá-lo, né? Ia ser... Nessa pressão fica difícil. Não, levanta, levanta. Ah, minha boca nervosa. Levanta. Levanta, querido. Aqui trabalha com a boca, mas quando tá tudo dentro da boca, a língua não para dentro da boca, né? Ah, tem o movimento, né? Movimento, para, língua de cobra.